De um lado temos ela, a recém criada da saga Crepúsculo, a vampira Bella Swan E de outro lado temos ela, a nossa vampira maravilhosa, Catherine Nossa Catarina Petrova Quem será que vence? Me conte aí nos comentários Só lembrando que para mais duelos como esse aqui, curte e comente bastante E se você é novo por aqui, se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries Vamos nessa Preste muita atenção nesse detalhe Em Diários de Vampiro funciona assim Quanto mais velho o vampiro, mais poderoso ele é Já em Crepúsculo acaba sendo o oposto Bella como recém criada, ela acaba sendo mais forte que o Scully É, interessante né? Algo totalmente diferente do universo de Diários de Vampiro Mas vamos começar falando da Vampira Bella Onde esse é o primeiro vídeo sobre ela aqui no canal Já de Catherine, não, tem bastante vídeo sobre ela aqui Só lembrando que eu sou do fendo assim de Catherine, tá? A maravilhosa Kit Kat Porém, tentarei ser bem parcial aqui nesse duelo Vamos ver se eu consigo Vimos que se tornar uma vampira foi uma das melhores coisas que já aconteceu com Bella Onde ela passou a ter uma visão mais clara do mundo E como uma vampira é recém criada Ela demonstrou um alto nível de autocontrole Sendo capaz de resistir ao seu primeiro humano Aos instintos mais básicos e selvagem de um vampiro Onde sabemos que é algo bem difícil para um recém criado Mas Bella conseguiu Já lá na série Diários de Vampiro Nenhum vampiro novato conseguiu se controlar logo de primeira Nem a famosa Caroline, que era toda certinha, conseguiu Porém, não podemos comparar Porque em Diários de Vampiro Os vampiros são mais selvagens E de Crepúsculo, eles são meio fadas Meio fadinhas Corta aí para a cena de Edward brilhando Porém, o que eu acho mais interessante aqui na saga Crepúsculo Na minha opinião, é claro Porque nem todo mundo irá apoiar É o fato de que os vampiros possuem certos dons Certas habilidades que os tornam metade mutante dos X-Men Coisa que a série Diários de Vampiro tentou introduzir No episódio piloto com o personagem Damon Onde ele não apenas iria controlar seu corvo Como também ele iria possuir a metamorfose Não somente ele, todos os vampiros Que é uma habilidade inserida nos livros Onde os vampiros conseguem se transformar em qualquer animal E Bella, além de vampira, ela também é um escudo Onde esse dom permite que ela projete esse escudo Tanto em si, como nas outras pessoas Onde já ficamos meio assim Hum, será que nossa Kit Kat vai conseguir atacá-la? Ou Bella usaria esse seu poder de escudo para se proteger E anular todos os ataques da nossa Kit Kat? Será? Saiba que Bella é apelona demais Ela anulou a energia elétrica de Kate A ilusão desafina Porém, temos aqui uma luz no fim do túnel Pois embora seu escudo seja poderoso Ele tem lá suas limitações Onde ele não tem efeito contra um ataque físico O que torna fácil para a nossa Kit Kat Ela pode sim invadir seu escudo E usar sua força para esmaquear Bella, gente Será que ela iria conseguir? Já que seu escudo, o escudo de Bella Pode bloquear apenas poderes psíquicos Que são ligados à mente Ele não é um escudo como o das bruxas Ou telepatas Como a nossa amada Jim Gray Mas agora entramos em outro ponto aqui do duelo A super força Mas então, tendo em vista que Bella é mais forte que Emmett Então é um pouco mais complicado Porque se colocarmos Kat Aqui no universo de Crepúsculo A nossa Catherine Se colocarmos ela aqui Ela seria mais fraca que Bella E se fosse ao contrário Se Bella estivesse no universo de Diários de Vampiro Ela seria mais fraca Porque ela seria uma vampira novata Então esse acaba sendo um ponto bem difícil Porém, numa luta entre as duas É bem provável que a nossa Catherine Ela decide fazer o quê? Fugir Devido a seu histórico Porque ela é uma sobrevivente Sabemos que dificilmente ela enfrenta seus inimigos de frente Tirando as raras exceções Por mais que amamos a nossa Kit Kat Sabemos que ela sempre foge Ela sempre arruma um jeito de sobreviver Fora que em Diários de Vampiro Nossos vampiros são, digamos assim, mais frágeis Sim, eu falo isso em relação aos vampiros normais Porque o original é mais resistente Mais forte Não é morto facilmente Porque numa simulação Se Bella for rápido bastante Ela tira ali o anel de Catherine E pronto Boom Pegou fogo Como aconteceu nos livros Helena fez isso com a nossa Kit Kat Lá na saga de livros Lá no terceiro livro Helena tira o anel de Catherine E seu também, né? Ela estava sem E as duas acabam morrendo Isso aconteceu nos livros Mas outro ponto importante também Que vale a pena salientar É sobre a velocidade dos vampiros Nesses dois universos Eu vi um vídeo curto no app vizinho Onde a pessoa compara a velocidade das duas Eu achei o vídeo incrível Porém, eu não concordo com tudo Que foi dito lá naquele duelo Se você estiver por aqui Se manifeste aí que poderá saber E sobre a velocidade A pessoa conta que os vampiros De Diários de Vampiro São mais rápidos Mas então Eu não acho que devemos comparar A velocidade Quando estamos mencionando Espécies parecidas Mesmo sendo de universos diferentes Porque às vezes pode ser apenas O efeito especial Que dá aquela impressão Que aquele determinado vampiro De tal universo É mais rápido Mas às vezes não é Mas é claro Essa é a minha opinião, tá? E outro ponto importante Em relação à velocidade É o seguinte Digamos que o ser humano Era um maratonista Antes E acabou se tornando um vampiro Mesmo sendo um vampiro novato Ele poderá correr mais rápido Do que um vampiro antigo Do que um vampiro mais velho É, porque sabemos que Em Diários de Vampiro O vampirismo acaba aprimorando As habilidades inerentes Do ser humano em questão Então isso Essa questão de velocidade É muito relativa Muito E levando tudo isso Que foi mencionado Em questão Em consideração Na minha opinião A vencedora seria A vencedora do duelo de hoje É a vampira Bella Swan Da saga Crepúsculo É, gente Infelizmente A nossa Kit Kat Não venceu Porém Me conte sua opinião Nos comentários E me conte Qual personagem Da saga Crepúsculo A nossa Kit Kat Venceria O que você acha? Me conte nos comentários E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar sugestões Dos próximos duelos aqui Que eu vou colocar Para votação Lá na aba Comunidade Tchau, tchau